No sábado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nota desmentindo a revista Veja. Segundo o ministério, a revista mentiu ao publicar que o governo corta benefícios do Bolsa Família para fazer o ajuste fiscal. O Bolsa Família não sofreu corte no orçamento e está integralmente preservado. Ainda segundo a nota, a revista errou também ao dizer que o número de beneficiários caiu. A folha de pagamento de setembro repassou benefícios para 13 milhões e 900 mil famílias. E o número de pessoas atendidas vem se mantendo estável desde 2012 com a saída de quem melhora de renda e a entrada de novos beneficiários. Ainda segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o governo reafirma seu compromisso com o Bolsa Família e monitora os dados do programa e o cumprimento dos seus critérios, assegurando o benefício às famílias que necessitam. O programa Bolsa Família este ano conta com um orçamento de 27 bilhões e 700 milhões de reais. O programa Bolsa Família